Fala aí, galera! Aqui quem falou, Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de MultiBlade 2. Bannerlord tentando salvar Roma, mas primeiro tentando me salvar. Galera, acabei de achar um vilarejo aqui que tá vendendo vacas a 100 gold. A vantagem da vaca é que você não tem que carregar ela, né? Seria meio estranho se você visse uma caravana carregando cada homem uma vaca no ombro, mas não. Você deixa elas andando, elas vão junto, elas deixam o seu grupo um pouco mais lento, mas não tem problema. Só que elas não custam peso nem nada do tipo, então, assim... Nosso peso ridículo, né, nossa falta de peso, não vai influenciar a gente pra levar um grande rebanho de vacas, inclusive, fur. Se eu ficar olhando aqui, às vezes eu encontro uns negócios legais. Enfim, vamos dar uma olhada, pessoal. Queria até pegar esses caras aqui, mas eu duvido que a gente consiga. Eles, às vezes, têm cotas de malha, entre outros goods interessantes. Venha! Venha! Pera, deixa eu ver se tem que upar alguém. Tem. E... Pronto. Estamos prontos? Yes! Vamos ver se vai dropar alguma coisa aqui. Mula 103 de Sibir? Ah, agora já foi. Dois anos pra voltar? Ah, vai ter outros lugares. Lá nos steps, que a gente vai passar perto, normalmente tem produção de cavalo, o cavalo também faz mula. Vamos lá, velho. Vamos lá. Era muito estranho a gente fazer uma campanha que tinha 50 milhões de soldados. E aí eu tô fazendo shield wall com dois. Vamos lá se matar, vai. Vou levar uma na jaca aqui, que vai ser bonita. Olha a velocidade desse cavalo, velho. Olha a velocidade desse cavalo, mano. Isso, fica de costas pras flechas. Olha o alcance dessa lança, mano. Toma ali! Toma ali! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí que tem que fazer teabagging. Toma! Pronto, vamos ver se dropou alguma coisa aqui pra essa aqui. Sear Raiders Warriors. Parabéns, deixa esses caras aí sem o Pax, senão eu vou ficar pagando salários. E pagar salário não é legal. Olha só, dropou cachecol, rapaz. Que bom! Matei um monte de gente, foi armado até os dentes, com cotas de malha e tal, pra pegar um cachecol. Meus homens pegaram as cotas de malha, eu peguei quatro cachecol. Muito bom! Eu acho que tá justa essa divisão aí. Ai, ai. Vamos, né, fazer o quê? Goat do Keep, deixa eu ver. Taverna, não tem ninguém, obviamente. Depois tem que ver pra onde foi a Shield Maiden. Esse cara é a mesma coisa, mas... Falta família. Ó, foi vista por último em Sibir hoje. Só que não. Então, né? Bom, a gente comprou por 100 essas vacas. Olha, até que valeu a pena matar os bichinhos. Olha lá, cara aí. Dropou um bagulho de 400. Uau! Deixa eu ver, Mula. Ó, tá, 94, tá mais barato ainda. Manda ver. Sem exageros. Sad Horse, cara. Eu acho que eu vou comprar um cavalo. Pronto. Agora a gente vai andar rápido. Mas não adianta andar rápido se eu tô com essa lança horrorosa. Né, deixa eu ver. Lente, 190. A minha, 156. Handling é horrível também. 120. Ó, 173. Triangular Headed Spear. É, não custa nada. A gente vai usar então esse negócio. Se dane. Vou ganhar quase nada. Tudo bem. E vamos ver se tem mais alguma coisa pra levar. Ó, cerveja tá barato. Vou levar só um pouquinho. O que mais? O Cheese. Fish também tá barato. Lá no deserto, fish... Não, pior que tem lugar que pesca legal. Acho que é nos Teps que dá pra vender bem. Deixa eu ver. Linen. 70 e... Tá, 30 e pouco. Isso é um preço bom. Vamos lá, pessoal. Vou trazer um mercado aqui mais variado. Isso aqui tem lugar que compra 300. Certo? Rogue. Tá, chip tá barato. Tem lugar que compra 100. Vamos pegar mais algumas aí. Beleza. Vou pagar uma nota, hein? Tá bom, tá bom. Confia. Confia que vai dar certo. Olha que beleza. Tô até andando rápido, mano. Tem meia dúzia de carinha bão. Lá tinha ganho um skill point scouting. Isso é muito foda. Inclusive, é verdade. Não, tinha que ter colocado meu personagem de quartermaster. Porque, senão, a gente não vai... Quer dizer... Nossa, não, 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 não. Não vou entrar na área dos Steps, porque tem aqueles Step Banges que andam com 8 de velocidade. E é impossível você fugir deles. E se você, né... For pego ali, eu vou ser arrastado pra cima e pra baixo. Eu vou sair e vou fugir. Aí ele vai pegar de novo. Aí a gente vai se arrastar de novo. Aí eu vou fugir, ele vai pegar de novo. Aí eu vou ser arrastado de novo. E aí a baleia vai começar a cantar no coração de cada uma das pessoas que estão assistindo a live. Vamos pro cavalo deserto em Vlandia. Ah, agora já foi. Agora eu sou cavaloso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tavern District. Lá de The Golden. Esse cara é muito da hora. Olha só, velho. Tem um afro da hora. Um hander de poliar. Cara, ele é bom, hein? Arremesso. Tá, um cara de arremesso. Cavalo. Não é pra lutar a pé, com certeza. E ele é bom de tática. Eu preciso de um tático. Cara, chega aí. Você me convenceu. Seu cabelo vai ser o motivo de eu ter te contratado. Você é o cara mais da hora que eu vi até agora. Cadê você? Você lembra meu pai? Lá no comecinho da série, quando a gente tá criando personagem. Não sei se vocês lembram. Mas o pai dela tava com o mesmo cabelo. É, ao invés de ficar procurando quem é tardado, vou fazer o seguinte. Vem aqui. Fala. E aí, meu amigo? Ô, louco. Tira essa desgraça da cabeça pra já. Por isso que eu não te achei. Quanto você custa? Dois mil. Dois mil, hein? Eu não tenho. Vocês tão meio caros, viu? Antigamente era novecentos, oitocentos. Agora os caras tão querendo cobrar dois mil. Eu tô ficando assim, meio de cara, falando, velho. O que que tá acontecendo aqui? Ah, tá bom, né? Deixa eu ver. Caos, jewelry, não tem nada aqui que daria um lucro, né? Nas cidades, infelizmente. Mas dados, se você não ganha, você compra lá no deserto. Então, sal também, se você não ganha, você compra bastante lá por baixo. Então, não seria bom levar. Pottery depende, de cidade pra cidade. Se a cidade tem um Pottery Maker lá, aí você consegue, né, por um preço legal. Se não, lascou-se. Pelança e tal. Realmente, é verdade, não tem escudo. São os escudos mais ou menos. Hum. Flower Shield. Pegar um nórdico. Eu tô com uma cara, né, de meio nórdico. Deixa eu ver se tem uma arma de revista da hora. Minha damage, 70. 70 não é muito alto. Eu já vi javiling que dá muito mais dano. Muito, muito mais dano. Tá, deixa quieto aí. Olha, Noble Longbow. Esse aqui é novo, hein? Nunca vi. O Apple Tier 6, Speed 91, 95, 99. Uau! Esse aqui é bom, hein? Deixa eu ver se tem Noble Bow aqui. Tem. Olha, dá até pra comparar os dois. Speed. É mais lento, grandão, né? O Damage é muito maior. Uau! A mira... Nossa, esse aqui é novo, cara. Ele é mais lento. Mas ele dá um dano bruto demais. Gostei. Olha lá, pessoal. O conselho da baleia aqui tá dizendo pra gente lutar contra 24 looters no auto-resolve. E o que sobrar, a gente tenta limpar. Ou seja, vai dar merda, vai dar merda. Surrender or die. A vantagem de fazer no auto-resolve é que se for pra morrer uma galera... Ih, ganhamos. Não morre de verdade, né? Fica só no ferido. E a gente ganha um monte de experiência pra ocupar as tropinhas. Olha só, rapaz. Deu merda, não. Será que eu pego esses looters? Bora. Leva eles. Teve aí, ó, alguns itens muito inúteis que a gente pegou. Muito bom. E... Vamos passar aqui em miséia. Falando nisso, cadê o waifu da zoeira? Ela foi vista por último em Sibir hoje. O que é uma verdadeira de uma mentira. Que a gente acabou de passar em Sibir. E não viu nada. Arena, né? Júnior, torno a mente. Por que não? Qual vai ser a baleia da vez? Mais um capacete. Maravilha. Como se não tivesse, não é o suficiente. Deixa eu ver quem tá participando. Tem muita gente com armadura. Eu não vou apostar, não. Tô mamãe, mano. Tem noção do alcance da sua espada, não? Eu tô achando que fica... Hum... Hum... Eu tô achando que fica mais fácil, pessoal. Na real... Se eu diminuir... Mais fácil não, né? Mais... Mais difícil... Ih, caramba. Esse cara aqui não... Se eu diminuir a dificuldade, pessoal. Vai lá, se mata aí. Pronto. Eu acho que fica mais difícil se eu diminuir a dificuldade. Porque olha só como eles estão agressivos nessa dificuldade alta. Eles estão se matando... De uma forma muito retardada. Certo? Eles não estão nem se defendendo por causa da dificuldade. Eles ficam batendo, 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 batendo. E tá mais easy. É só... Tipo... Pera aí. Deixa eu defender pro meu amigo. Isso. Aff, véi. Com aquele cara atirando ali vai ser foda, hein? Deixa eu tentar. Para com isso, mano. Aff. É, o arco não tem jeito, véi. Ainda mais com essa... Tá vendo? Por isso que eu não gosto de fazer torneio desse lado aqui do mapa. Se fosse torneio do outro lado do mapa, tá todo mundo com arma de duas mãos. Esse aqui a gente bate e não dá dano nenhum. O cara tem armadura, você fica lá. Nossa, que legal. Como eu queria ter uma armadura que toma zero de dano e o cara ignora e te bate de qualquer jeito. Opa, aqui é o lugar das mulas. Isso. Dá uma olhada aí se tem alguma coisa aqui que tá valendo vender. Esse aqui a gente comprou... Não, não. Então... Grão até estaria valendo, mas... Segura as pontas aí. Não vou comprar mais coisa não aqui. Bom... Tá muito perto do zero, né? Cotton. Tá, até aqui dá pra mais ou menos pagar. Vou pagar aí, vou perder dinheiro. Fazer o quê? Arenas. Tavern. Bora. Diz a lenda que razia, a gente vai recuperar todo o dinheiro que eu comprei em tranqueiras e vai conseguir comprar o compelho, né? Falando lá de Lorde, que era acesso a Vargonha e Commons. Essa aqui é uma missão não muito difícil. A gente pode simplesmente chegar lá. Se eu não fizer a caca de tentar lutar com eles perto da cidade. Porque se você chega perto da cidade, às vezes você tem que lutar com a guarnição da cidade também. Nossa, a 9 tá bem barata. Tem lugar que dá pra comprar muito. Muito mais caro. Vargonhas Comuns. Cadê? Aí, ó. Vargonhas tá lá em cima. Então, né? Vamos ver se vai dar certo. Inclusive, lá embaixo no sul, acho que não tem muito grão também, viu? Tem que dar uma olhada direitinho. Arena. Por que não, né? A gente vai fazer o torneio. Não custa nada. Ó, mais uma capa. Boa. Cuidado com esse cara aí. Tá, meu cavalo levou uma pancada violenta. Seria muito bom a gente matar os caras de armadura primeiro, mas tem que matar o time inteiro pra compensar. Com esse cara aqui, ó. Pra não ter que lidar com ele no final, de novo, como a gente viu ali. Ó lá, não dá dano nenhum, velho. Ó, filha da mãe. Tô te ajudando. Sou o último moicano. Ô, vesguice. É, nem a pau que eu pulo nesse negócio. Boa sorte aí, meu amigo. Ah! Que delícia. Ah, que delícia. Sai. 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 Vai no outro. Isso, ó. O cara pegou o cavalo. Sai. 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 Ah, que delícia. Vai, se matem aí. Não. Isso. Olha lá. É. Teu baleia. É. Eu acho que a gente foi desqualificado, hein. Acho não. A gente foi desqualificado. E, tá. 86 na cara. Sim. 86 na cara. Esses torneios do lado direito do mapa são totalmente cancerígenos. E eu acho que eu cheguei perto de mais dos caras. Mas ele aceitou, beleza. Vemos aí a relação. O que mais? Family Field. Deixa aí. É, é uma missão bem simples, né. Você vai lá, faz o negócio e acabou. Vamos ver se tinha alguma coisa aqui. Savern District. Ah, pera. The Shield Maiden. Você está aqui, sua maldita. Pera. Pera, Shield Maiden. Pera. 400. O que eu comprei que vale a pena vender aqui? Linen, eu lembro que eu comprei no verde, né. Então dá. Esse aqui, não. Tal, eu lembro que eu comprei. É, quando eu vender, vai começar a baixar pra mais ou menos esses preços. Até uns 150 ainda vai. 1500. Eu acho que dá, hein. Savern District. Bora. Tá com o pênico que sabe o que está fazendo. Sabe lutar. E aí? 1900. Chega em mais. Bora. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Tá, o Razy está lá embaixo. Nosso médico. Com o médico. Com a Shield Maiden, acho que a gente consegue começar a fazer alguma coisa. Agora vem a pergunta, né. Que diacho ela está fazendo ali em cima, sendo que o negócio está falando. Agora está falando que ela está em cironeia. Maledita. Bom, estou aqui do lado, né. Vamos lá. Esse dá para fazer torneio. Danada. Tem três caravanas ali dentro. Essas caravanas... Eita preula. O que é isso? O que é isso, rapaz? Sai. 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 F***. What the f***. What the f***. 40. Não. Ha, 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 ha. Ah. What the f***. Devia ter upado meus personagens antes da treta. Tá, vamos lá. Espera aí. Não é o fim do mundo ainda. Isso é quase. Correndinho. Eu vou ter que lutar de lado e meter flecha com os arqueiros de lado. Para a gente ter uma chance de sobrevivência. Corre. Muito. Eu tenho meu arco para fazer zoeira ali também. Vamos ver. Tem tanto carinha que não preciso nem mirar, né. E pegar ali, pegou. Tá. Pare. Ô, meu filho. Colabore. Vamos ver se eu consigo enrolar eles um pouco. Olha, tem uma galera vindo para cá. Muita gente. Apesar que o Luto é meio agente. Ah, eles estão fugindo. Isso é bom. Chega aí, infatinho. Chega aí. Chega aí. Vai atrás dos caras não. Vai. Aí, estão voltando alguns. Beleza. Olha, eles vão e voltam. Maldito recuperou a moral. Boa. Boa. Por sorte, a moral de Luter é nível Luter. Deixa eu ver se eu upo um pouco o meu Atlético. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas... Tá da hora. Mano, o que eu estou fazendo com uma lança na mão? Eu não consigo acertar o cara parado, andando de círculos. Pronto. Aí, ó. Poliarme 31. Atlético 17. Muito bom. Uf. O que nós perdemos? Perdemos um. Caralho. Aí sim, hein? Era só dar auto-resolve? Eu não sei se era não, velho. Com essa quantidade de coisinha, eu acho que não era não. Porque a gente ia tomar pau de novo. Empire pisante. Deixa os Empire pisante aí. Tá bom. Tá ótimo. Tira esse carinha aqui. Qualquer coisa a gente até recruta ele se precisar. Quantos que eu tenho? 13 e 19. Vou pegar um desses aqui, tier 3. Vou contratar. Pronto. Mais um arqueiro. Ih, o que que dropou? Bom. Era da Shield Maiden, minha amiga. O que que você vai querer aí dessa zoeira? Você tem uma Tebra de Northern Blade. Legal. Luter, infelizmente, não tem nem escudo, né? Descaponês fedido. Então, não tem nem o que que eu te entregar aqui. Tem um capacetinho fuleiro. Outro capacetinho fuleiro. Tem nada. Capacidade excedida. Eu acho que quando os soldados voltarem, né? Porque agora eles estão feridos, né? Então, quando eles voltarem, a capacidade vai voltar ao normal. E a gente vai voltar a andar normal. Por enquanto, segura as pontas aí. E tenta não se meter no meio de looters, please. Aí, eu acho que já tá voltando, tá vendo? É. Estão ao paro atlético também. Isso. Ó, a Latina ganhou. Quantos pontos eu tenho aqui? Um. Laial. Render to renta. Meu bow. Poderia upar o bow, mas eu não quero usar bow nessa... Eu tô usando por... Né? Porque caiu. Nem calhou da gente achar um arco e eu tô usando ele. Mas eu não queria usar bow de novo. Então, eu não vou upar aquele negócio de novo, não. Agora, deixa eu ver. Charm. Eventualmente, eu vou... Eu vou ter que upar aqui. Eu vou upar um pouco de vigor. Porque a gente vai descer o cacete. A gente provavelmente vai usar essas duas ou essas duas no futuro. E... Steward Ship é bom a gente upar o mais rápido possível pra ir aumentando, né? O multiplicador. Isso aqui é o tipo de habilidade que eu vou querer ter no máximo. Com certeza. Inclusive, eu tava vendo aqui que tem umas habilidades muito boas de medicina que você pode ter pessoalmente. Que não envolve o médico, né? Então, o médico vai fazer isso aqui, ó. O cirurgião vai dar esses bônus. Só que se você tiver pessoalmente, por exemplo, você pode até curar os inimigos que você captura. E... Aí você pega mais prisioneiro. Pegando mais prisioneiro, você pode recrutar mais gente. Ou até fazer mais influência e tudo mais. Então, assim. Tem bônus bem interessantes de medicina pra você pôr até no seu personagem principal. Eu vou colocar... Eu não sei se é muito... Eu gosto muito das armas de duas mãos. Pegar um machado, cortar os caras em dois. Eventualmente, eu vou achar uma arma respeitável de duas mãos. Não tem nada a ver com Roma arma de duas mãos. Quer dizer... Todo mundo, né? Em toda cultura, em algum momento aí, deve ter usado alguma arma de duas mãos. Mas, assim. Quando você pensa em Roma, você pensa em gladius e escudos. Você não vai pensar no machado de duas mãos. Mas... Tamo aí. Inclusive, deixa eu ver. Duzentos e pouco, já dá um lucro comparado. Cal tá meio barato. Deixa quieto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pior que eu tô indo lá pra... Pro outro lado do mundo, né? Que a gente tá indo atrás do doutor. E aí, chega lá e ele não tá lá, né? Porque eu não tô olhando se ele ainda tá lá. Vamos dar uma olhada direitinho aqui. Brasil. Cadê? Era The Scholar? Acho que era The Scholar. Wanderers. Wanderers. Aqui, ó. Dwayne. Estava em Razzy. Ainda tava em Razzy. Diz a lenda que ele não saiu, não foi a lugar nenhum. Então, vamos lá. Usar a Glaive e o Pezona de novo? Glaive é uma forte, né? Possibilidade. Vamos ver se apareceu aqui no amanhecer. Esperar um pouco. É uma forte possibilidade a gente usar a Glaive. Só que a Glaive normalmente se acha no terreno dos nômades. Se eu for lá agora, eu vou virar lanchinho de Step Nomad. Na Step Bandit. Mas é uma possibilidade de usar. Por isso que eu falei, né? De usar duas mãos e a coisinha lá na... O que é o nome? Poliarme. Inclusive, se eu fosse usar poliarme, eu poderia usar poliarme com escudo também. Então, se eu quiser uma arma de mão à mão, pode ser justamente não poliarme. Ao invés de ser uma espadinha. Vamos lá. Tá vendo? District. Dwayne! Olha só, velho! O jogo tá mentindo. Tá falando que você tava em Razzy. Você não tava em Razzy. Você tava aqui em cima. Só confirmar. É você mesmo, né, rapaz? Você mesmo. 120. Ok. Bem-vindo, hein? Espero que você cure muita gente aqui e que a gente pare de morrer. Certo? Trade. Vou precisar recuperar minha grana porque eu gastei tudo aqui. Muito provavelmente vai ter alguma coisa que dá pra vender. Uh, rapaz. Que delícia. Boa. E vaca. Até dá pra vender algumas. Tá zoável, né? Olha aí, ó. Deu um pouco de trade ali também. E... Peraí. Trade. Vamos esperar um pouco. Inclusive, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa no Smith. Tô sem hardwood, né? Tô sem arma, né? Não dá pra fazer nada. Eh! Vamos ver se tem algum desafio. Wait. Top. Arena. Nope. Mais um pouco. Arena. Nope. Também não tem. Tá bom, né? Olha lá, o que que falta então? Eu quero restaurar o meu clã, virar mercenário o mais rápido possível, que aí a gente vai fazer uma bela, bela, bela grana. Como que a gente restaura o clã? Subindo renome. Renome eu posso ganhar, então, caçando uns luthers ferrados. Infelizmente, essas questinhas que a gente pode fazer aqui, ó, elas dão dinheiro, mas elas não dão aí o renome que a gente precisa pra restaurar o clã. Então, tem esse problema aí. O que que a gente tem que fazer? Tem que caçar luthers, de preferência, quanto maior o grupo, melhor. E tem que fazer torneio. Cada torneio a gente já ganha três pontinhos de renome. Já é, não, meio caminho andado pra restaurar o clã. Agora, com os novos pets, tá valendo muito, mas muito mesmo, a pena você virar mercenário. Dá pra você fazer uma grana violentíssima, assim, mais 100k, dependendo de como você fizer. Se você for oportunista aí, a gente fez aí na mini gravação uma batalha oportunista que rendeu aí uns 100k, se pá mais, ao longo do tempo, por causa dos salários. Então, é, tá bem legal. Só que assim... Arwa! A waifu da série. A gente tem que achar, não, um grupo de luthers que dê pra alcançar, porque com 4.3 de velocidade, não são muitos que existem. Trade. Aqui embaixo, no deserto. Vocês querem alguma coisa que eu tô trazendo? Ó, vaca até que tá um preço razoável, mas acho que é lá nos steps que vende melhor. Cotton, eu lembro que eu comprei por bem menos que isso. Então, dá pra fazer um lucro com isso sim. Ó lá, deu uns pontinhos. Inclusive, desert longsword, isso aqui também é novo, hein? Deixa eu ver. Bonita! Faz torneio pra melhorar os equipamentos. Exatamente. Coloca o surgeon. Exatamente. Vamos lá. Dwayne. Surgeon. Você não tá fazendo nada, né? Continua fazendo nada aí. Você vai atrapalhar mais, que vai ajudar. Inclusive, deixa eu dar uma olhada nesses novos personagens, se eles começam nível alto. 12 e 10. Não, realmente esses novos personagens começam bem mais baixos. Os outros começam tipo 16, 18. Esses aqui estão mais modeláveis, digamos assim, né? Então, deixa eu ver. Eu tenho um ponto aqui de steward, que dá pra fazer mais taxa de vilarejo ou mais influência se eu for ruler. Sinceramente, se eu for ruler, eu não vou precisar de mais influência. Então, pega aí taxa de vilarejo, que dinheiro acaba sendo útil. Enfim. Vamos dar uma esperada aqui pra ver se vai ter desafio, né? Se vai ter treta em razia. Infelizmente também, pessoal, nesse patch, como eu avisei no começo, ele tá bugando quando você faz os esconderijos de bandido. Então, esse tipo de missão seria um tipo de missão que a gente não poderia fazer muito, felizmente. Vamos se juntar aí, ó. Eu não lembro que armas... Eu acho que o... É. Porrete. É isso que eu tava com medo. Vocês vão usar porrete. Tá. Meu filho, saudade de poder comandar os exércitos. No Mount Blade Warband, você pode comandar. E ele fala, volta aí, seu animal. Ó, pedala. Pronto. E aí, a gente consegue vencer muito mais fácil os torneios, né? Por causa disso. Peraí. Peraí. Era pra ter alguém aqui perto. Hã. Então tá, né? Se mata aí, eu já tô garantido que eu vou participar do próximo. Cara, é da hora esse cenário deserto. Olha. Curti. Tcharam, tcharam. Nossa. É daquelas armaduras. E aí, mano? Beleza? E aí, mano? Beleza? Tá. Hahaha. Tá. Ah, vamos lá. Join. Morre não, filho. Espera aí. Eu sou uma tartaruga. Pedala, rapá. Au. Pronto. Parte a cabeça dele aí, porque minha armadura é um lixo. Bora. Tá. Agora, show time. Não, esse aqui tá muito perto. Ô, mano. Seu capacete é meio ruim, viu? Não é por nada, não. Mas... Ok. Final round, ganhamos um Heavy Mace. Vamos ver pra que que é essa porcaria aí. Eu não gosto muito de Mace. Mas... Vamos dar uma olhada aí. Heavy Mace. O Mace, ele faz o quê? Ele bate, ele é um Mace, ele é Heavy. 61 de dano Blunt, Swing Speed. Tu é pro Tier 4, lente 66. É muito curto, cara. Essas armas aí são muito curtas. Isso que me incomoda bastante. Mas assim, em teoria, ela é melhor do que essas porcaria aí. Deixa eu ver. Quanto que isso aqui vale? 150. Dá 61 de Blunt. Esse aqui dá 40. Nossa, é muito ruim. Tá bom, minha filha. Parabéns. Você ganhou um Heavy Mace. Boa sorte aí com esse negócio. Depois a gente vê o que vai ser feito. Inclusive, pessoal, pra quem tá na dúvida aí, campanha options tá do mesmo jeito, viu? Eu não mudei nem a dificuldade aí de combate. Então, é, o jogo, sei lá, é muito esperto. Patrulhando em volta do Hideout. Eu não lembro o que os Desert Bands têm de tropa, mas eu lembro que eles têm cavalo. Cavalo é mais complicado, né? Da gente lutar. E eles também são meio rapidinhos. Eu lembro que no Mount Blade Warband, o deserto era tão perigoso quanto os Steps. Justamente porque eles tinham muito bandido que andava a cavalo. E aí você não conseguia fugir deles. E era uma baleia desgracente. Opa, achei o point da venda das vacas. Aí sim. Ganhar uma puta grana. Muito bom. Deixa eu ver o que tá verde aqui. Verdinhos. Olives. Por incrível que pareça, Oliver aqui tá barato. Beer. Aqui também tá preço razoável. Dates, como sempre, né? Aqui no deserto sempre é bom. O que mais? Lining. Ó, o Lining tá bom. Já vi lugar que paga bem mais do que isso. É, todo o lucro que eu ia fazer aqui vendendo as vacas, a gente vai reinvestir com mais capital pra poder fazer mais vendas. Inclusive, se eu for... Eu não vou comprar essas olives, não. Se eu fosse para a direita, eu até levava as olives. Mas elas vêm justamente da esquerda do mapa. Então, se eu levar elas agora, eu acho que ia dar baleia. Ô, caralho. Esqueci do torneio. Pera aí. Deixa eu ver o que vai dropar. Marina. Aí. Ui, ui. Olha. Vamos lá. Deixa eu ver se compensa. É, vamos tentar, né? Pelo menos a primeira aposta, eu acho que quase sempre compensa. Segunda, terceira, quarta, nem tanto. Ih, rapaz. Olha o tamanho do escudinho que você me dá pra lutar contra a flecha. Me salvem. Meu time. Não, você não. Ele não. Meu time foi derrotado. É, tá vendo? Você bota dinheiro no negócio, o negócio não vira. Você tira dinheiro do negócio, o negócio vira. É. É tipo Midas, só que contrário. Deixa eu ver. Dezenove. Isso aqui daria um renome interessante. Se a gente matasse, vamos ver. É. É. Sinta a minha velocidade. 4.8. Tô 4.3. Ah, não vai pegar nunca. Muito pequeno. Teria que ser ou ser um grupo maior. Latina ganhou dois Steward. Aí sim. Teria que ser um grupo maior, né? Ou tinha que ser aqueles lá que cercam a gente e tentam atacar juntos. Pagal venceu um torneio. Por que eu preciso saber disso? Deixa eu ver. Arenas. Não tem nada, né? Loot troops. Não tem nada, né? Itens. Só cerveja, mano. Esses caras do deserto aqui, tudo cachaceiro. Pera, clay, clay. Dependendo da cidade, vai fazer uma grana da hora. Olha, isso aqui... Que dá pra vender aqui já. O Lini nem a pau. É. Deixa eu ver se tem mula aqui. Tem. Tá um preço bom, inclusive. Pegar aqui as mulas. E agora vai dar pra carregar bastante coisa. Bastante mesmo. Deixa eu ver. Dut, 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 dut. Não tá um preço bom, infelizmente. Que pena. Que pena, rapaz. Bora lá. Vou terminar, então, a viagem no deserto aqui em Quazira. Não. Ascara e Sanala. Ainda tem bastante coisa pra gente visitar aí. E a gente vai lá pra cima. Inclusive, eu gosto bastante do cenário deserto. Uma grande variação, né? Do que a gente vai ver bastante na série do YouTube. Que é justamente... Neve, 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 neve. Vamos lá. Torneio. Essa hora vai. Nossa, que coisa horrível. Tá. Vou apostar. Nunca perdemos antes. Espero que você me dá de novo a porcaria do escudinho. Bloqueio. Pronto. Atira nele. A gente não vai atirar porra nenhuma, né? E aí, carinha de escudo? De armadura? Ah! Ah! Isso vai ser legal, só que não. Ele é rápido. Quero pegar essa cabeça. Oh, filha da mãe! Mas está qualificado. Está valendo. Eu não vou botar mais, não. Mano do céu. Que bagunça que vai ser isso aqui? Espera aí. Tchau, cavalo. Aff, velho. É muito ruim de acertar esse negócio. Pegou no escudo. Pegou nele. Tchau. Pegou, né? Pegou, né? Tchau. Tchau. Tchau, dano. Tchau, dano. Cuidado. Aí, pronto. Está no cantinho da alegria. Isso. Bora. Bloqueei as flechas. Esse cara aqui é perigo. E aquele cara ali atirando também. Deixa eu tentar salvar. Senão a gente vai perder com esse cara aqui. Tem que matar ele. Pronto. Revanche do primeiro round. Pronto. Conseguimos. Vamos lá. Agora é eu e o meu amiguinho que explodiu. Fez combustão instantânea. Primeiro round. Pronto. Pronto. Easy. E ainda ganhamos uma graninha, hein? Yes. Ó, 40,3. Falta aí só 10 pontinhos para a gente virar mercenário. Vamos lá dar uma olhada aqui. Olá. Vocês têm arena? Tem. É a vida, né? Faz sentido. Você começa o seu clã novo, né? Você quer ganhar renome. Quer ficar conhecido pela terra para virar, para ser um mercenário contratado e um monte de coisa. O que você faria? Entrar nos torneios, né? Justamente isso aqui. E ficar conhecido por vencer vários torneios. Realmente seria uma opção viável na realidade. Então, a gente está fazendo um negócio da hora. Carais. Eu matei carais. Aí, carais. Não, não, não. Não taca essa coisa em mim, não. Vai, vai. Se mata aí. Depois eu resolvo com quem sobrar. Sai, sai. Sai de mim. Sai daqui. Ah, velho. Começou. Sai daqui. Se mata. Nossa, é muito chato. Isso. Boa sorte aí, vocês. Não. Não. Sai daqui. Vai lá matar os carinhas. Sai daqui, mano. É muito legal quando você vai na arena e você é o único cara que está sem a porra da arma de longo alcance. Bom, cuidado. É, estou massageando ele aqui com o meu sabre, porque ele está com a armadura, o Dihu. Tchau, Dihu. Boa sorte aí para quem luta. Eu confio em você, meu parceiro. Até foda. Vou ficar tirando fotinha aqui, ó. Nossa, coitado. É. Olha onde está a lança. Vixe. Vixe. Não pode mais casar. Mano. Então tá, né? E aí, meu parceiro? Venceu já? Agora tanto faz se eu vou ganhar ou perder, né? Porque já está garantido a kill. Kill, não é? Permanente. Olha o carinha subindo ali no cavalo. Lança perigosa. Pronto. Uhul. Aê, rapaz. Agora eu gostei. Nossa, o personagem é meio vesgonce. Tentar matar o arqueiro lá no fundo. Isso. Isso. É assim que a gente dá suporte para o time, pessoal. Vamos lá. Era tudo um plano para aleijar meu oponente. Era tudo um plano, pessoal. Friamente calculado para aleijar meu oponente nesse combate agora. Certo. Tum, tum, tum. Olá. Mano, baixa essa porra aí. Vai, vai. Te dou três strikes. Um, dois, três. Vai, mais um. Pronto. Ui, ui. Pronto. Quarenta e três de nome. Mais um pouco. Deixa eu ver se dá para fazer uma graninha. Pior que dá, hein? Isso aqui a gente comprou bem barato. Ver se tem alguma coisa barata aqui antes da gente sair do deserto. Aê, achei date barato isso aqui, ó. Tem muito lugar do mapa que dá para vender por um preço muito bom esse negócio. Porque só produz aqui embaixo. Então, se você chegar em qualquer cidade que precisa de comida E que não tem esses negocinhos aí Vai, dá bom. Olá! Pera aí. E aí, um kid? Me fala aí da batalha. Muito obrigado. Era isso que eu precisava muito saber o que aconteceu na batalha. Agora eu sei de tudo. E eu posso ver para sempre. Bora lá, então. Vamos sair e vamos entrar na terrinha da Vlandia. Aqueles caras lá da esquerda, eu acho muito boas as tropas deles. Tem uns crossbows muito bons. Com escudo grande, armadura boa. Crossbows com dano, assim, massivo. São muito, muito fodas mesmo. Ó, aqui na cidade do lado, já daria para fazer um lucro. Vendendo date, tá vendo? Negócio bem da hora esse negócio. O que mais? Momento, não tem mais nada. Cerveja, no começo do jogo, não está sendo muito lacrativo. Assim, quer dizer, você pode lucrar com ela de boas, normal. Só que o problema é que você não acha onde vender. Porque todo lugar está vendendo cerveja. Eu acho que tem muita cervejaria nesse negócio. Então, opa! Sauter Broad to Handed Jacks. Aí sim. Ah, não. Teu câncer. Ai. Mano, flechinha lenta, hein? Velocidade do projeto é lento. Pronto. E a precisão também é bem baixa. É muito aberta essa mira, ó. Saudades do meu personagem com 300 de arquearia, viu? Vou pegar esse carinha aqui. Nem dano não dá. Saudades dos meus 150 de dano. Sai daqui. Aliás, valeu. Não. Levou o meu cavalo. Sai fora. Tchau. Team Yellow. Bora. Boa. Gol, Yellow. Ah, tá. Achei que tinha matado o cara. Não, foi só o cavalo. Droga. 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 Pô, o Boomer é a kill. Pronto. Cadê? Um, dois. Tá. Eu e Tutu e eu. É até bom se a gente conseguir eliminar esse cara aqui. Antes das finais. Ele parece meio forte. Mas é meio lento. O que é isso, mano? Pronto, Pera. Essa aqui era pra ser a minha lutadora, na principal. Pera, The Shield Maiden. Mas é arriscado isso aqui. Batalha com o cavalo, eu acho muito arriscado. Porque assim, um hit que você leva, acabou a sua carreira. Se pegar um impulso legal ali, já é, Elvis. É muito arriscado. Luta. Aí, ó. Luta no chão, te dá liberdade pra errar. Luta no chão, te dá liberdade pra errar. Luta no chão, te dá liberdade pra errar. Vamos conversar. Chega aí, chega aí. Chega aí. Ó. Fica vendo. Fica vendo. Ihu! Droga. Ops. Você tem mais lança? Bem que podia tirar essa da sua cara, né? Ou da cara do cavalo? Felizmente, não. É, o cara com a lança ali não vai ser bom, não. Meu filho. Colabora. Peraí, só tem um jeito de resolver isso aqui. Tensa. Tensa. Tô querendo resolver aqui nosso impasse. Pera lá. Agora vem. Isso! Errou! Que delícia. Muito bom! Muito bom! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!